Outro mapa agora em pessoal, vamos ficar esperto Esse mapa aqui é daora, mas só de perto Não da pra chegar agora Vou tomando os negócios aqui, joguei os radars Eles vão ficar marcando agora, eles são bestas E aí, o Manibo me matou Sabia que deve ver o local O Manibo está no cantinho Olha ele lá Traga o negócio O Manibo está miado Ah velho Faltou pouco agora O Obi, olha o Obi O Obi mata o Manibo, o Obi desgramado me matou Tem que me vingar Sabia que ele ia dar a voltinha Mas tem que dar a voltinha naquele cantinho Vou jogar um radar lá Que a gente vai dar a volta aqui E aí 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 Só mais um, só mais um Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí pegou o radar, tem um em cima no meio pegou o fosso aqui, cuidado fosso tá lá tudo lá no meio, tem um jogador no meio tem alguém tentando me extrair ai, tem um meio do lado ai cara, tem um fora, tem um fora droga mano, errei tudo esses tiros do cara voando ali eita eita que pegou ali no cover eu ia saber que eles vêm pelo meio, eu não falei pra você eles vão repetir de novo paum ap Deu muito agora Boa Só os 3 Ah, escapou Eu só tenho isso Por isso que eu tirei de polio Vou mudar de posição Vou dar uma de polio nas costas dele É minha saída E atirar de polio Mas que sacanagem O cara está de costas Corri atrás agora Vamos lá Ganhar essa bagaça Né? É uai Como é que eu vou jogar a granada? Tomou o baio cara, estou tomando água A hora que você matou As 20 vezes ontem Pegou no radar Tá em cima ainda Ah O Trunks pegou aqui Merda Não queria atirar lá dentro Tava um cantinho aí o Trunks Joguei mal Joguei mal Devia ter ficado marcado também Tomei a distração O Trunks estava na direita Ele olha O O.B. está lascado Só está com pouca vida O Trunks estava no cantinho Caraca O Freezer quase não deu dano Porra Deu o corpo Deu o corpo Fábio E aí Fábio Ganhamos Morre Desconfiei que era distração Aquele cara lá dentro E aí